E aí, meus amigos quadrinheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Vem com a gente, que Turma do Quadriciclo também traz informação em primeira mão pra você aí, que está do outro ladinho da tela. Bom, vocês sabem minha história, minha história vem desde moto, né? Tive tornado, tive CRF, entrei no quadriciclo aí, mas o objetivo do vídeo aqui hoje é pra dar uma notícia triste aí pra quem é amante da CRF 230. A Honda soltou aí um comunicado oficial aos lojistas, que logicamente vazou, né? Aí pra todo mundo, e esse comunicado, ele indica que a CRF está sendo descontinuada aqui no Brasil, especificamente a CRF 230. CRF que tem uma história maravilhosa, então você aí que tem CRF 230, meu amigo, você agora vai estar com a relíquia na mão. A Honda manda o comunicado dessa forma, intitulado descontinuidade de produção do modelo CRF 230F. Prezado concessionário, a motocicleta modelo CRF 230F, a partir da data de hoje, no caso, 1º de fevereiro de 2021, não fará mais parte do nosso line-up. Sua produção foi encerrada, ou seja, não se produz mais CRF 230 aqui no Brasil, né? A CRF 230 foi apresentada no mercado brasileiro em 2006, alcançando um volume de vendas significativo, superou as 225 mil motocicletas em vendas acumuladas, consolidando a Honda como principal marca no segmento off-road. Eu fui um deles que comprei uma CRF 2011 zerinho topada. Segundo as nossas pesquisas internas, com a excelente aceitação dos clientes pelo modelo CRF 250F, como motocicleta substituta a 230 cilindradas, o novo modelo possui inúmeras vantagens, como motor 250 cilindradas com 4 válvulas, injeção eletrônica 20% a margem torque e potência, além de disco a freio traseiro, né? Ou seja, diversos atributos que superam e muito a diferença do preço ao cliente final. Sendo assim, decidimos por concentrar as nossas ações nesse segmento através do modelo 250 cilindradas. Além deste comunicado à rede, diversas ações de comunicação aos clientes finais no mercado estão sendo tomadas, buscando esclarecer a estratégia da Honda. Então, fica claro aqui, de fato, que estrategicamente a Honda optou por seguir aí com a CRF 250 cilindradas, que teve, de fato, uma excelente aceitação no mercado e está descontinuando assim a CRF 230F, né? Quem assina esse comunicado é o Alexandre Curi, ele é diretor comercial de motocicletas, produtos de força e CRM. Então, está aqui o comunicado oficial da Honda, está descontinuando a CRF, uma moto fantástica. Então, você que tem CRF, está com a relíquia na mão, meu amigo. Guarde ela direitinho, cuide muito bem. O documento que foi vazado aí na internet, de fato, é um comunicado às concessionárias. E aí, você deve estar se perguntando agora, como ficará a parte de peças, peças e acessórios para a CRF? Na verdade, essas concessionárias, as montadoras, elas não descontinuam as peças de uma hora para a outra. Então, ainda tem peças disponíveis da CRF 230 por muito tempo para frente. Então, não se preocupe com isso, fique certo que, de fato, as peças estarão disponíveis no mercado para você, dono de CRF 230F. Essa é mais uma notícia aqui da Turma do Quadriciclo, né? O canal que, além de trilhas, tutoriais, dicas e expedições, também tem muita informação atualizada para você que está do outro lado da tela. Vem com a gente rumo a 100K, é a Turma do Quadriciclo, trazendo informação de ponta para você que está do outro lado da tela. Muito obrigado, valeu, tamo junto. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai! Isso é Turma do Quadriciclo, papai!